Um grande abraço para você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão para você que está sempre ligado aqui. Junto conosco está aqui no telão da notícia JR23 para ficar mais fácil para você. É claro, compartilhando, participando, nos ajudando a construir cada dia um programa melhor. Sempre com dicas e informações que mexem com o seu dia a dia. Nós vamos falar, por exemplo, sobre os cuidados que você deve ter com o PIX. Por quê? Um novo vazamento de informações foi confirmado, inclusive, pelo Banco Central. Aliás, as pessoas estão utilizando cada vez mais essa forma de pagamento, que agilizou muito, modificou a forma de pagamento, principalmente para o pequeno empresário, o microempreendedor, que vem utilizando como recurso alternativo essa forma de pagar. Tirando, inclusive, até um pouco dos negócios com os cartões de crédito. Isso é muito importante. Mas você tem que tomar cuidado, porque realmente os bandidos estão de olho. Nós vamos falar e trazer dicas importantes para você no programa de hoje. Vamos falar de outros assuntos também. Você vai acompanhar, como, por exemplo, informação sobre oportunidade. São várias, na verdade. Cargos em concurso público, que estão abertos por parte da prefeitura, não só na área da saúde. E no Mundo da Bola, também tem informação para você que nos acompanha. As equipes estão aproveitando essa parada. É chamada a data FIFA, mas o Brasileirão já recomeça com jogos importantes. E as equipes estão focadas agora também nessa aqui. Já começa a afunilar o Campeonato Brasileiro. E é claro que você vai acompanhar os detalhes também no JR23. Nossa, primeira parada. Mas é coisa rapidinha, pá e bola. Até já a gente se encontra. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. A Franca é a Franca. Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já estamos de volta com o JAI 23, sempre com informações, aquelas informações que te ajudam no seu dia a dia. Hoje, por exemplo, quase a totalidade das pessoas estão aí com as chaves Pix funcionando em atividade. Até quem não tem, já começa a pensar, ah, eu vou ter que utilizar, porque muitas vezes, numa relação de negócio, né, pequenos empreendedores estão cada vez mais utilizando essa forma de pagamento. Mas aí vem aquele cuidado. Ah, tem aquelas pessoas também que não querem. Não, eu prefiro, ó, comércio para cá, dinheiro para lá. Nada de pique. Só que muitas vezes a pessoa acaba perdendo venda também. Então tem que ir modernizando, porque as pessoas estão deixando de carregar principalmente o dinheiro em espécie e até trocando, né, deixando de pagar pelo cartão para usar o famoso Pix. Mas os bandidos estão sempre de olho e um novo vazamento foi confirmado pelo Banco Central. Aliás, tem uma reportagem bacana que traz dicas de como você se proteger. O Banco Central anunciou que houve mais um vazamento de dados relacionados à chave Pix. Segundo a autarquia, o incidente ocorreu devido a falhas pontuais em sistemas do PI Pagamentos, instituição a qual as chaves estavam vinculadas. Desde o lançamento em 2020, este é o quinto episódio de dados do Pix expostos indevidamente. Devido aos mecanismos de segurança e monitoramento do sistema de pagamentos instantâneo, somente 238 chaves foram afetadas. O equivale a um percentual bem pequeno em relação ao número total. O órgão ainda ressaltou que apenas informações cadastrais dos clientes foram vazadas. Ou seja, dados bancários sensíveis, tais como saldos financeiros, senhas ou movimento de contas, foram preservados. Em nota, o Banco Central afirmou que os clientes afetados serão informados diretamente no aplicativo ou internet bank da instituição. Vários especialistas alertam que os usuários têm que tomar algumas medidas para proteger os seus dados. Como, por exemplo, mantenha dispositivos e aplicativos atualizados. Não realize pagamentos utilizando redes de Wi-Fi públicas. Utilize senha nos aplicativos de banco e nos dispositivos. Registre o número do celular, e-mail e CPF, mesmo que não use, para evitar golpes. Utilize chaves aleatórias ou QR Code para transações com desconhecidos. Bom, na dúvida, é melhor a pessoa sempre evitar fazer a negociação ou, principalmente, divulgar os seus dados. Principalmente quando você vai fazer um pagamento, você não sabe se realmente está correto aquela chave PIX. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Aliás, falando em proteção, falando em cuidado, existe uma lei que protege os dados de todos os brasileiros. Principalmente quando as pessoas pegam aí, através das empresas. É a Lei Geral de Proteção de Dados, que está completando cinco anos. Vamos ver a reportagem. Nome completo, número de CPF e o endereço, são exemplos de dados que podem identificar uma pessoa. Quando esse tipo de informação é compartilhada livremente, os riscos são grandes. Esses dados facilitam ocorrências como abordagens não autorizadas de empresas, fraudes e, dependendo da situação, ameaça à vida. A Lei Geral de Proteção de Dados surgiu para definir limites e condições para coleta, guarda e tratamento de informações pessoais. Ela se materializa muito pela atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tanto pelo procedimento fiscalizatório, tanto de cunho preventivo, quanto o já repressivo. Quando nós tivemos em 2018, a publicação da LGPD trouxe um peso maior para aqueles que tratam dados pessoais no seguinte sentido. Agora eu preciso adequar as minhas atividades empresariais, porque se eu não adequá-las, eu vou sofrer as sanções que a lei traz. Além dos dados pessoais, a mesma norma também protege os dados sensíveis, que são informações como, por exemplo, a origem racial, as convicções religiosas e políticas e a vida sexual da pessoa. Tanto os órgãos públicos quanto as empresas privadas podem receber sanções pelo uso incorreto dos dados pessoais. As penalidades vão de advertência à multa de até 50 milhões de reais. Apesar de considerar a Lei Geral de Proteção de Dados um avanço nos direitos fundamentais, organizações como o Instituto de Defesa do Consumidor lembram que a norma precisa de regulamentação para ser melhor fiscalizada e cumprida. Enquanto isso, a orientação é que a população se previna de fraudes com suas informações pessoais. Por exemplo, pensar duas vezes antes de compartilhar dados. Muitas vezes ainda pedem dados excessivos. Então, ter essa percepção de por que estão pedindo meus dados, para qual finalidade realmente precisa disso tudo. Mas, para além disso, tomar cuidado com o compartilhamento de dados nas redes sociais, por exemplo. Tem pessoas que postam informações de documentos, muitas informações pessoais. Então, tem que lidar com suas próprias informações pessoais como algo valioso e que não pode ser compartilhado de qualquer maneira. É verdade, porque depois que um criminoso pega os seus dados e usa para aplicar golpes, E aí é você que tem que explicar que você não é você. É uma dor de cabeça muito grande. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa situação. Principalmente devido à facilidade que hoje é com as redes sociais. 7 e 10. Intervalho e a gente volta já. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas. Como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Música 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 E o recado agora é para você que está procurando aí uma opção. A oportunidade e as oportunidades estão sempre à disposição. E aqui em Franca, vários concursos estão abertos, tanto para cargos efetivos, o chamado cadastro de reserva, ou até mesmo para cargos substitutos da Prefeitura de Franca. Veja só. Estão abertes as inscrições para quatro concursos públicos da Prefeitura de Franca para o provimento de funcionários em vários cargos e cadastro de reserva, incluindo médicos. Os candidatos deverão ler atentamente o edital, preencher o formulário de inscrição, conferir e enviar os dados, imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa até o dia 22 de setembro, respeitando o horário bancar. Entre as vagas na área da saúde, destaca-se oportunidades para saúde ocupacional, dermatologista, clínico geral, ginecologista, ortopedista, pediatria e pneumologista. Ainda há vagas em outros cargos, agente de defesa civil, auxiliar em saúde bucal, orientador educacional, servente de merendeira, técnico em saúde bucal. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de setembro, no site do IBAN, concursos.org.br. A taxa de inscrição tem uma variação, de acordo com o cargo escolhido, entre R$ 53,00 e R$ 112,00. Os salários variam de R$ 1.855,98 a R$ 4.517,51. Mais um intervalo rapidinho e no próximo bloco tem as informações do Mundo da Bola. É o esporte, o Brasileirão, tem rodada já nessa semana. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Transcrição e Legendas Pedro Negri O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23 e agora é hora de falar sobre o mundo da bola. Aliás, as equipes aproveitaram esse período de jogos das seleções para também recuperar os seus jogadores. Mas já nesta semana, o Campeonato Brasileiro recomeça. Tem aí a 23ª rodada da competição. Você já está vendo aí na tela. Nós vamos passar para você. Recomeçando no dia 13, na quarta-feira, nós temos aí Internacional e a equipe do São Paulo. São Paulo jogando contra o Inter fora de casas, 9h30 da noite. Também no dia 13, Flamengo encarando o Atlético do Paraná. Logo depois, na quinta-feira, na verdade, tem Fortaleza e Corinthians, às 19h. Também às 19h o Santos. Jogo duro para o Santos, que está na zona de rebaixamento enfrentando a equipe do Cruzeiro. Coritiba e Bahia. Red Bull e Grêmio também jogando na quinta-feira. Na sexta, aí nós temos já os jogos do Cuiabá e América, Mineiro, Palmeiras e Goiás. A equipe do Vasco da Gama e Fluminense. Também o Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Botafogo. Essa é a rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Abel Ferreira falou sobre a importância, pelo menos desse período de pausa, para alguns jogadores. Da importância disso para o elenco na preparação, já visando os próximos jogos. Manter a nossa equipa competitiva. Melhorar ou continuar a afinar o que temos que afinar. Aproveitar para o Arturo também dar um bocadinho mais de jogo interior. E melhorar os nossos atletas. O João João pegar mais confiança, poder jogar, poder treinar. O André lá também. O Hendrik, que entrou muito bem hoje no jogo. E isso é treinar uma outra. Para equipes que disputam várias competições ao mesmo tempo, o desgaste é sem dúvida maior. E o Palmeiras disputa ainda a Libertadores da América. Já o Corinthians, que conseguiu avançar na Sul-Americana, mas tem também como prioridade o Brasileirão. Como já falou algumas vezes o técnico Wanderlei Luxemburgo. Mas também destacou a importância desse período, até mesmo para a folga dos jogadores. Vai ser muito bom. Uma pena que a gente vai perder alguns jogadores para as seleções. Isso é uma coisa que acontece hoje naturalmente. Jogadores bons jogadores de outros países da América do Sul aqui. e vão para a disputa eliminatória. Então deixa aqui. No momento é que você pode estruturar o equipe para uma sequência. E agora acabou de ser parabéns para ele. O Gabriel, né? O Gabriel Moscado acabou de ser comprocado. Quer dizer, então aquilo que eu ia... O Marco já tomou o cartão. Quer dizer, nós vamos dar dois dias e meio para os jogadores ficarem em casa. Eles voltam para quarta-feira, porque estão há muito tempo viajando em concentração. E cabeça e uma série de coisas. Então fica em casa um pouco, perturba um pouco a família. Os garotos, as crianças perturbaram um pouquinho eles. E vamos preparar o time. Não é ruim, só porque a gente vai poder... Se tivesse todo mundo aqui, com certeza a gente prepararia bem melhor a equipe. Porque dá para você fazer. Mas vamos trabalhar bem e recuperar principalmente a parte física, né? Porque o desgaste emocional é a parte física. E tem as viagens também, que acabam prejudicando muitos dos atletas no deslocamento. E realmente com o excesso de jogos, os jogadores acabam também sentindo isso mesmo com todo o preparo que tem. Então é claro que folga aí sempre muito boa para os jogadores. O São Paulo, nós falamos aqui, joga já no meio da semana contra a equipe do Internacional. São Paulo que vem sendo muito cobrado. Principalmente porque não consegue ganhar jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro. E esses pontos têm feito toda uma diferença. A torcida já está um pouco na bronca com o técnico Dorival Júnior. Principalmente depois da eliminação na Sul-Americana. Resultados no Brasileirão que não agradam o torcedor. Mas o São Paulo tem um duelo difícil contra a equipe do Inter. E o Dorival fala. Acho que nós temos que ter calma. Tudo vai sendo construído com tranquilidade, como sempre foi. Desde a nossa chegada aqui. Nós estamos buscando o melhor condicionamento a todos eles. Um reposicionamento. Porque são jogadores com características muito próximas, muito semelhantes. E perdemos um pouco de profundidade quando todos estão juntos. Porém, nós temos que trabalhar para que esse não seja um empecilho. E que façam com que todos eles possam estar em algum momento em condições. E juntos, para que possamos aí ter o nosso melhor dano de campo. É isso aí. É o Dorival falando na tela da TV que mostra você. Sobre o desempenho da equipe. Aquilo que ele pretende fazer em termos de mudanças. Já visando as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Quero agradecer imensamente a sua audiência. E é claro, amanhã tem basquetebol também aqui na tela da TV que mostra você. A equipe do SESI Franca Basquetebol volta a jogar em seus domínios. E enfrenta a equipe também do São Paulo, no Ginásio Pedro Acão. Você vai acompanhar com toda e absoluta exclusividade a transmissão aqui na tela da TV. Que mostra você com o Marcos Rogério e com toda a nossa equipe. Levando as emoções em mais uma partida do Campeonato Paulista de Basquetebol. Um reencontro da equipe francana. Depois de dois jogos fora, volta a jogar no Ginásio Pedro Murilo Fuentes ou Pedro Acão. Mas é claro que a TV Franca, pioneira nas transmissões ao vivo, também leva todas as emoções. Para a gente finalizar o programa de hoje, quero agradecer imensamente a sua audiência. E fazer mais uma vez o convite de sempre. Você está aí, é claro, e por isso que eu sempre brinco, está na boca do povo, está na palma da mão, acompanhando todas as informações. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube. Basta você acessar lá, youtube, arroba TV Franca 23. E é claro, se inscreva, ativa o sininho. Todo programa que começa ao vivo, você vai ser avisado aí na palma da sua mão. Como, por exemplo, o JR23, de segunda a sexta, das sete às sete e meia da noite. E também, é claro, não deixe de se inscrever em nossa página oficial do Facebook. Está falado? Um grande abraço para você. Amanhã estaremos de volta com mais informações aqui no JR23. Um abraço. Um abraço. Orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Um abraço. Um abraço. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.